Direto do Olimpo É o Zeus Quando passo lá na rua as pilantras chamam atenção Vai dar honra, escama e na postura de ratão O AK brilhou nos olhos, quer vir dar o sarradão Rebola a bunda na meia alta, depois não vai ter perdão Que ela sarra essa bunda no meu AK, vai rebolando no meia alta Sei que tu é maria fuzil e é de perigo que tu goste Sei que tu é maria fuzil e é de perigo que tu goste Essa bunda no meu AK Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Favela no beat, respeita a porra Passe a respeitar Passe a respeitar Quando passo lá na rua As pilantras chamam atenção Vai dar on na escama E na postura de ratão O AK brilhou nos olhos Quer vida ao sarradão Rebola a bunda na meiota Depois não vai ter perdão Aquela sarra essa bunda no meu AK Vai rebolando no meiota Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Sarra essa bunda no meu AK Vai rebolando no meiota Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Sarra essa bunda no meu AK Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Sei que tu é maré fuzil E é de perigo o que tu gosta Chame de MC A mais original A mais original A mais original E é de perigo o que tu gosta 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 E é de perigo o que tu gosta